Carros da Chevrolet até 50 mil reais. Eu sou o Netinho Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Então galera, separei uma lista aí com 10 carros disponíveis na WebMotors pra vocês, tá? Carros da Chevrolet de até 50 mil reais. Então vamos lá para o carro de número 1. Carro de número 1, galera, é o Chevrolet Vectra 2.0 MPFI Elegance 8 válvulas, 140 cavalos, 4 portas. O ano dele, 2010, 2010, está com 106 mil quilômetros rodados, câmbio automático, carroceria sedã, combustível flex. Tá aí o Vectrazão, completinho aí, está saindo, galera, por 45 mil 990 reais, tá? Chevrolet Vectra, 45 mil 990 reais. Vamos agora para o carro de número 2, um carro pra família, carro bem espaçoso, carrinho bacana, né? É o Chevrolet Spin 1.8 LT, 8 válvulas, 4 portas. O ano dela é 2015, 2016, está com 99 mil quilômetros rodados, câmbio automático, carroceria, minivan, combustível flex. Essa aqui tá bem conservada, bem tratadinha aqui, ó, tem até os plásticos ali no volante pra não sujar, né? Quem tá vendendo aí é bem cuidadoso, o aro dela aí, aro 15, bem lavadinho, o pretinho passado, está saindo por 45 mil reais, galera. Chevrolet Spin, 45 mil reais. Vamos agora para o carro de número 3. Carro de número 3 é um utilitário Chevrolet Montana, 1.4 MPFI LSCS, 8 válvulas, 2 portas. O ano dela, 2014, 2015, está com 41 mil e 700 quilômetros rodados, câmbio manual, carroceria, picape, combustível flex. Tá aí a Montana, galera, na cor branca, né? Bem bonitinha aí, bem cuidada também, a carroceria ali, sem muitos detalhes, né? Ali na parte traseira. E ela está saindo, galera, por 49 mil 990 reais. Chevrolet Montana, 49 mil 990 reais. Vamos agora para o carro de número 4. Carro de número 4, galera, não podia faltar ele, né? Chevrolet Onix, 1.0 MPFI LS, 8 válvulas, 4 portas. O ano dele, 2015, 2016, está aí com 59 mil quilômetros rodados, câmbio manual, carroceria hatch, combustível flex. Tá aí as fotinhas dele, fotos bem tiradas, né? A interna dele também, bastante conservada, sem detalhes ali no volante, nos bancos. E ele está saindo, galera, por 49 mil 899, tá? Chevrolet Onix, 49 mil 899. Esse aqui é o basicão, só que ele tem ar-condicionado, né? Esse aqui tem ar-condicionado. Então, vamos agora para o carro de número 5. Carro de número 5, mais um Chevrolet Onix aí pra vocês. Porém, esse aqui é o 1.4 MPFI LTZ, 8 válvulas, 4 portas. O ano dele é 2014, 2015. Está aí com 125 mil quilômetros rodados, câmbio automático, carroceria hatch, combustível flex. Tá aí as fotinhas dele. Carrinho já vem com roda, liga leve, já tem aquele detalhezinho azul ali no farol que muita gente gosta. Farol de milha ali, ó, farol de neblina, como vocês preferirem. Multimídia, comandos no volante, câmbio automático. E esse carro, galera, está saindo aí por 47 mil e 800 reais, tá? Carro de número 6. É um Chevrolet Cobalt 1.4 MPFI LTZ, 8 válvulas, 4 portas. O ano dele, 2014, 2014. Está aí com 175 mil quilômetros rodados, câmbio manual, carroceria, sedã, combustível flex. Tá aí as fotinhas do Cobalt, também tá bem cuidado, né? O carro preto, quando você puxa no brilho ali, ele vem mesmo, ele aparece com força. E esse Cobalt, galera, está saindo aí por 48 mil reais, tá? Chevrolet Cobalt, 48 mil reais. Vamos agora para o carro de número 7. Carro de número 7, mais um Chevrolet Cobalt, só que esse aqui é o ano dele, é 2017, 2018. Ele é 1.8 MPFI LTZ, 8 válvulas, 4 portas. O ano dele, 2017, 2018. Está aí com 223 mil quilômetros rodados, câmbio manual, carroceria, sedã, combustível flex. Aí as fotinhas dele, que é o mais novo, né? E esse Cobalt, galera, ele já tem um banco ali marrom. O banco dele já é marrom de fábrica, completinho também, ó. Então, multimídia, comando no volante, tá? E ele está saindo por 47 mil e 900 reais, tá? Chevrolet Cobalt, 47 mil e 900 reais. Vamos agora para o carro de número 8. O carro de número 8 é um Chevrolet Cruze, 1.8 LT, 16 válvulas, 4 portas. O ano dele, 2014, 2014. Está aí com 130 mil quilômetros rodados, câmbio automático, carroceria, sedã, combustível flex, na cor branco. Está aí o Cruze, galera. Carrão, viu? Esse aqui tem motor conforto, tá? E ele está saindo por 49 mil reais. Chevrolet Cruze, 49 mil reais. E vamos agora para o carro de número 9. O carro de número 9 é um Chevrolet Prisma, 1.4 MPFI, LTZ, 8 válvulas, 4 portas. Está aí o Prisma. O ano dele é 2014, 2015. Está com 106 mil quilômetros rodados. Câmbio automático, carroceria, sedã, combustível flex, na cor vermelho. Diferentão aí, né? O vermelho. Geralmente aparece só carro prata, branco e preto. Está aí o vermelhão. E ele está saindo, galera, por 48 mil reais. Chevrolet Prisma, 2014, 2015, 48 mil reais. Vamos agora para o décimo e último carro. Então, décimo e último carro. Resolvi colocar aí para vocês a Chevrolet S10 2.4 MPFI Advantage 4x2, tá? Ela é a 8 válvulas, 2 portas. O ano dela, 2011. 2011 está aí com seus 253 mil quilômetros rodados, câmbio manual, carroceria, picape, combustível, flex. Está aí a S10 Ona, cabine simples, tá? Está saindo, galera, por 47.999 reais. Chevrolet S10, 47.999 reais. Beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo aqui é mais. É para ajudar a galera que está pesquisando carros aí até certo valor, tá? Não estou aqui para falar qual que é pior, qual que é melhor, se o carro é bom ou ruim, independente. Isso aqui é para ajudar vocês. Só assistir o vídeo aí e ver se está no seu orçamento, beleza? Então, até o próximo. Se inscreve no canal. Ative o sininho de notificação para estar recebendo toda vez que eu postar o vídeo em primeira mão, beleza? Abraço, valeu e fui! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma